Bem, seguinte, a Banda Nara, foto antiga de irmãs Bezerra, é vazada e o Web se assusta, é isso? Com a mudança? É isso. Aterrorizados. Vamos colocar a foto? As irmãs Bezerra, elas até ironizaram porque a Web resgatou uma foto antiga delas na praia, gente. E aí, eu quero mostrar pra vocês se vocês acham que realmente tá diferente. Eu achei que está um pouco... Meu Deus, o que que é isso? Gente, que coisa! Vamos colocar a foto antiga das meninas? Cadê? Não tem a foto antiga aí? Não é essa? Essa aí já é a recauchutada. É a recauchutada, já plastificada. Se não tiver a foto antiga, a gente passa para a próxima pauta e aí na volta a gente mostra essa foto. Que realmente vazou a foto. O nosso editor tava brincando de montanha russa quando ele editou essas fotos. Ó, vai embora, aperta o play, ó. Vai, aperta o play. Cadê a foto antiga? Ah, nem tanto, gente. Olha aí a foto. Nossa! Achamos a foto. Deu a Alône Bezerra. Acho que eu posso botar lá no meu quarto pra espantar a Moura e Soca. Deu a Alône Bezerra, Dayane Bezerra e Daniele. Eu não sou muito de passar pano, não, mas se botassem uma foto de nós três antigamente também não ia ser, mais ou menos, sem a Amanda. Eu não vi foto antiga da Amanda ainda. É, amiga, nossa. É a foto antiga do YouTube bebê, né? É, tipo isso. É, ela recebe a cita. O nosso ia, mas a gente não tá aqui pra falar da gente, a gente tá aqui pra falar dos outros. É verdade.